Salve, salve rapaziada! Estamos aqui com mais um vídeo do Gabi Garra, o nosso paredão que carregou o Brasil na Copa do Mundo de 2026, pelo menos na fase de grupos. E agora estamos nas oitavas de final, depois de não vencer nenhum jogo na fase de grupos, mas também não perdemos. 0x0 nos três, o Garra pegou tudo! E vamos encarar a França, caso a gente passe, se tem a Argentina, é duelo, mano, pra deixar todo mundo maluquinho no episódio de hoje. Já curti uma parada aqui, ó, porque a França, véi, é, o Mbappé no Gentim, né, bem marrentim, quer ser o dono de qualquer time que ele jogue, tá no banco de reservas. Mesmo com 91 de overall, o Giroud com 8x3 é o titular. E o Brasil tá com o Gabriel Marchinelli na esquerda, o Vini improvisado na direita, e tem o tal de Kaique David, 91 de over. Centro-avante titular hoje, o filho do bruxo ali de meia atacante, é a posição dele. Vamos ver se vai render o Braza. É a melhor seleção, mas os caras não querem jogar. Bora aqui, bora então, rapaziada. Ali tá 2022 no Qatar, mas não, né, na nossa série é a Copa de 2026, Brasil vs. França. Pode ser daqui a nossa chance de tentar se redimir na Copa, né, os caras, já que o Garra tá muito bem. Vamos ver se a gente avança, vamos ver se a gente busca essa taça que tá ali atrás. Chega de metralhadora no like, se inscreve se você é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota. E no Geração Gamer 2 e no 3, meus outros canais no YouTube, tudo aqui tá na descrição. Já começa a França vindo, Gabi Garra com 3 minutos de partida, já faz o primeiro milagre. E eu tô gravando esse vídeo na sequência do último que era a estreia na Copa do Mundo, é por isso que eu ainda continuo bem rouco. Porque quem assistiu aquele vídeo, viu a raiva que a gente passou, cara. Garra já faz o primeiro milagre. Tamo em busca, inclusive, se chegar numa final aí, de ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Tem bola na área e ela vem forte. Já era, mano. Cara, que falar o Giroux, véi. O Giroux subiu e subiu muito. Nossa, olha a marcação do militão, véi. Olha a marcação do militão. Mas o Brasil tá dando esperança que o time tá chegando. E olha só essa jogada, tem que fazer bater. Bola desviou e o Vinho Júnior não chegou a tempo. É escanteio pra gente. Esse escanteio pra França, mais uma bola perigosa. Novamente passando ali por todo mundo. O Camará vai pegar ela, hein, mano. Bobakar, Camará. Ele tá com a jogada. Já toca no cu dele pro Dembélé. Guardou de novo. É o fim de um sonho na Copa do Mundo. França vai atropelando. O Brasil tá lembrando a Copa de 98. Agora, mano, 2x0 por enquanto. Mas olha o chute. A gente se atirou nessa bola, mas não chegamos a tempo. O Brasil começa o segundo tempo indo pro ataque. Quem sabe, cara, fazendo 2x1 a gente pode voltar pro jogo. Tem ali bola do Renan Lodi. Chute longe do Vini Júnior. Falei que tava 2x0. A gente ainda tava repetindo a França. Agora sim, né, mano. Copa de 98 foi a mesma coisa. Olha aí o Dembélé nos encobrindo. 3x0. O Brasil foi todo pro ataque. Não tinha outra opção pra fazer. Mas aí olha a lambança do nosso capitão. Camisa 2. Acabou espanando o taco nos pés dos franceses. E o Dembélé mete essa cavadinha sinistra. Vergonha. Vergonha time sem vergonha. Ah, mano, olha só. França 4x0 de Ruh. Novamente chegando ali de frente. E o que dá pra gente fazer quando tá assim, mano? Não tem como fazer nada. Mano, eu já não sei mais o que eu faço, cara. Eu já não sei mais o que eu faço. Mais uma jogada da França. Mais um lance. Defesaça nossa. Mais um rebote. França 5x0. 5x0. A maior derrota da história da Copa do Mundo. Só superada pelo 7x1 de Brasil e Alemanha. Vou te falar, cara. A gente realmente não merecia nem ter passado. Se não fosse o Garra, a gente nem estaria aqui passando essa vergonha. 6 minutos de acréscimo. Garra aparece. Pede essa. Já vamos fazer o gol na Copa do Mundo. Pelo menos fazer um gol ali, cara. A gente fez a melhor fase ali na fase de grupos. Jogamos demais. E agora a gente poderia ter feito um gol em uma Copa do Mundo. Seria o primeiro gol com a camisa do Brasil. Olha, e o Garra segue aqui no ataque, hein? Ele foi pro ataque, ó. Ó, último lance. Bola na área. O Brasil tá certa total pro ataque. O Garra foi pra cobrança de escanteio. Ele é gigante. E o Brasil realmente não merecia, né? O filho do Ronaldinho bateu curta. Se a gente correr lá pra área pra fazer o gol, o maluco me bate. Ela curta, véi. É vontade de bater nele. Vamos lá. Vamos, Braza. Aí, Gabigarra. Vai correndo, moleque. Já chama a tabela. Fim de papo. Acabou. Atropelo. Avalanche francesa pra cima do Brasil. Aí a gente conseguiu terminar a Copa sem fazer um gol sequer. E tínhamos o melhor ataque, pelo menos em um verão, de todas as seleções. É, o sonho do Hexa é adiado mais uma vez. E olha só quem foi passando. Vamos ver quem vai ser campeão. Tá, o Garra tristão, né? Não conseguimos nos organizar. E a Argentina foi campeã novamente, hein, mano? Buscaram o Tetra e agora é só tão um título de empatar com o Brasil. Venceram a Inglaterra na decisão por 1x0. Eliminaram a França por 4x1. Então, véi, ainda bem que a gente caiu pela França. Porque se fosse pela Argentina, seria a maior zoação da história. Estados Unidos chegou aí na semifinal. Olha só, cara. Ficou com o quarto lugar. A Holanda goleou e foi terceira colocada, assim como na Copa de 2014, quando meteu 3x0 no Brasil, que já vinha de um 7x1 para a Alemanha. O artilheiro da Copa, acredite se quiser, foi um árabe da Arábia Saudita. O Hassan Lalsales ficou com 5 gols. E os melhores ali atrás, mano, da Croácia, o Kalinic. Tem o Enzo Fernandes da Argentina, o Dembélé da França. O Mbappé nem aparece, né? Realmente ele foi banco duplo. Ah, ficou com 2 gols lá em 14º. Olha, a janela já está quase fechando. Mas antes de fechar, tem a Supertaça de Portugal. Que é o campeão da Copa de Portugal versus o campeão da Liga de Portugal. Como a gente ganhou as duas, Passos de Ferreira, que foi vice na Copa, vai ser o adversário. Vamos em busca do nosso terceiro caneco na despedida aí do Sporting. Vamos manter a chuteira, vamos manter também as luvas, mas vamos tirar essa cor desse cabelo que não deu nada de sorte. Bora meter um cabelo preto agora e mudar o visual também. E olha só, moleque, nosso novo visual aí para a sequência dessa temporada. Vamos mudar também o bigode. Caraca, olha só aí, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do novo visual. E é inédito, né? A gente nunca usou esse estilo aí para o Garra. Estamos aí na International Champions Cup, que é um torneio de pré-temporada, mas não vale nada. Então vamos pular os 2, 3 jogos. Prontinho, então terminou. A gente venceu só o Independiente da Argentina e ficamos aí na segunda posição. Olha só o Garra, mano. Achei que ficou realmente maneiro com esse uniforme ainda do Sporting. Bora ver também qual será o seu novo clube. Deixa aí nos comentários. Quero ver quem vai acertar essa parada. E vamos aí para a decisão, mano. A gente pode encerrar nossa passagem aqui no futebol português com 3 canecos. A gente já virou a página do vexame na Copa. Sabemos que a gente honrou aquela camisa do Brasil. Só não demos sorte, né? Os adversários ali estavam bem e o Brasil não estava. Não estava nada bem. Passos Ferreira chegando no primeiro ataque. Que bola perigosa. Que cabeçada foi essa? Passou rente a trave ali do Gabigarra. E é só no replay para ver como ela foi assustadora nesse... Nossa, que isso! Mais uma jogada, mais uma tabelinha ali. O Ivan Marconi já saiu jogada para o Fernando Fonseca. Vem mais uma do Passos Ferreira. Não deu para evitar o escanteio. O Rui vai para a cobrança ali. Depois de 3 horas ele toca. Finalmente, Passos Ferreira tendo espaço ali de fora da área. Vem mais uma bomba. O Garra mergulha e é tiro de meta. Ficou de frente agora. Vem bomba, desviou na defesa. Gabigarra. Cara, volta para o gol. Está com Passos de Ferreira. Gabigarra sensacional! Que defesa foi essa? Tiramos ali do cara que já preparava para finalizar no gol. Bola recuada para ele. Balão para frente. Que fase, mano. Que início de temporada. Outra jogada. Vai ficar sozinho. Mandou! O gigante cresce para cima dos adversários. Que defesa mais uma no jogo. Ah, velho. Essa eu vou deixar replay para vocês verem. Olha só. Se liga como essa bola caiu, moleque. Ela veio despencando do nada. Achei que ia bem longe por cima do gol. Veio no veneno. Outra jogada aí. O Di Alô vai vindo. Nossa Senhora! Outra vez o Passos Ferreira chegando na maior facilidade do mundo. O Sporting está me lembrando a seleção brasileira aí na Copa. Vai acabar, juizão. Ele só deu um minuto de acréscimo e mandou o cara cobrar mais uma. Está de sacanagem, né, velho? Esse juiz já está comprado. Pega, pega. Tranquilo. Era o dia de Jalô ali na marcação, na nossa zaga falhando como sempre. O cara chutou mascado, ainda bem. Finalmente o Sporting consegue sair aí no segundo tempo. E pode ser a bola do 1x0, hein, para garantir o caneco. O trincão mandou de longe. Ela vai para fora. Outra bola cruzada. Ganharam, mandaram uma bicuda. Estilo futsal. O futsal, ele também já foi goleiro na carreira. Gabigarra, espetacular, moleque. Tem um goleiro, mano. Qualquer time que tem um grande goleiro, já tem uma vantagem absurda. E está aí o Marconi abrindo o jogo. O Ibrahim meteu ela na área, nas mãos do Garra. Vamos tentar uma saída ali pela esquerda. E deu bom, hein. Deu bom demais. Outra jogada ali depois do lançamento do Garra. O Pedri Gonzalez, mano. Quase conseguiu. Gonçalves, eu acho. Voltou com ele de novo. Goleiraço do Passos Ferreira também, hein. Que defesa esse maluco fez. Se liga na jogada. Vamos lá, time. É para matar, é para conquistar esse caneco. Bola para o meio da área. Cabeçada por cima do gol. Passos Ferreira. Bola ali dominada, bateu no canto. Mas que fácil, né. Que facinho. Facinho, molinho, molinho. Eles meteram um ataque total. Chegaram ali, ó. Eram três do Passos Ferreira contra um do Sporting. Ah, mano. Eu ouvi te falar, velho. Time descolou um escanteio. Se pá, a gente vai lá para frente. Está terminando aí o primeiro tempo da prorroga. Mas pode ter mais um contra-ataque. Aí, mano. O Coutinho, camisa sete, cabeceia, cabeceia ridiculamente longe do gol. É mais uma, hein. Vamos lá. Agora, agora. Bate para o gol. Ele quis tocar. Voltou. Mais uma bomba. Mais um desvio. Mais um escanteio. Acabou o sonho, mano. Acabou o sonho. Finalzinho de partida. Depois da gente ter algumas boas chances. Eles vieram ali com mais jogadores na área. Fizeram dois a zero. Vai ter mais um, hein. Ficou de frente para meter o terceiro. Ele perde cara a cara com o Gabi Garra. Cara, para esquecer, né, velho. Para esquecer. A gente não, né. O Garra fez duas boas partidas contra a França ali na medida do possível. E agora contra o Passos Ferreira. Mas a gente está se despedindo do time. É a última partida dele com a camisa do Sporting. Já tem aqui, inclusive, a oferta. E eu não vou mostrar. Vou deixar vocês curiosos. Próximo episódio a gente vai aceitar essa negociação. E vamos partir aí para o novo time do Garra. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. E mais... Pfff.